Fala Tio Chico, boa noite, quem fala é a Fortaleza Um beijo, Rafael Acabei de entrar aqui no site da Royal Enf de Índia Aqui está ela Guerrilha 450 Rapazes indígenas acertaram mais uma vez Numa moto, viu A moto ficou bonita, assim como a Himalaia ficou bonita Essa aqui também ficou bonita É verdade Tio Chico, eu quero trazer três observações Três perguntas A primeira é mais uma especulação Nessa moto vai vir possivelmente Depois da Himalaia A Himalaia vem primeiro, depois essa moto vem Talvez essa moto venha Então lá pro segundo semestre De 2026, né, por aí 25 A segunda observação é em relação A se ela seria Um boi de piranha Para os primeiros compradores dela Eu acredito que não seria Totalmente, por conta que a Himalaia Vai vir pro Brasil primeiro E é a mesma motorização Aí se tiver que Acontecer algum problema Alguma coisa A marca já vai saber Já vai poder resolver logo Até mesmo antes Mesmo da Guerrilha chegar Já vai estar Sabendo de tudo aqui em relação à motorização E o terceiro ponto É mais uma curiosidade Que eu percebi aqui no site Da Índia Da Índia Lá embaixo Nas cores Em uma das cores O painel É o mesmo painel da Meteor É o painel da Meteor Tem até uma foto embaixo É o painel da Meteor E do lado o trip Como opcional, né Porque lá na Índia é opcional Você colocar o trip ou não Se eu não me engano Já nas outras versões Nas outras cores É o painel da Himalaia 450 Aquele painel grande Bonito Tecnológico Sim Aí talvez Não sei se vai vir essa opção também pro Brasil Com um preço Um preço um pouco abaixo Não sei Não sei se faria sentido Trazer pro Brasil isso Eu concordo Mas é isso, Chico Um abraço Boa noite Rafael, um beijo pra você Eu Eu tô aqui no site de Portugal Da Da Guerrilha Vamos falar guerrilha mesmo Tô aqui no site de Portugal Deles Tá aqui da Royal Guerrilha Ou guerrilha E Cara Eu Eu concordo com você Eles acertaram em cheio É uma moto legal Ela tá com essas cores aqui Eu gostei mais do basicão Mesmo azul Tem cada cor linda A Royal Ela é muito legal Com essas questões de cores Essa aqui é linda Yellow Ribbon E Brava Blue Eu gostei do Brava Blue Brava Blue Yellow Ribbon Player Black Gold Deep Smoke Silver Aliás Todas estão lindas As cores estão lindas mesmo Mas Eu Eu acho que foi um erro Aí é uma opinião muito particular minha Tá gente Eu acho que não foi muito acertado Esse negócio de ficar botando Essa diferenciação de painel Sabe Aí paga mais barato Fica num painel diferente Isso vai dar uma dor de cabeça Pra Royal Na hora de fazer Manutenção Troca Eu acho que eles estão experimentando Sabe Eu acho que Eles vão ver se Realmente funciona Botar o painel Um painel Botar preço diferente Colocando um painel Da Himalaya Eu acho Eu não acho isso legal Eu particularmente Eu não acho isso legal Porque aí você quer colocar Uma Eu não sei se eles vão Dividir por cor Aí uma cor Você vai ter um painel Eu não sei Tá gente Não sei como é que vai ser isso Uma cor Por exemplo Essa cinza Vai ter o painel Da Himalaya Aí você quer uma cor Que você gosta E não tem esse painel Eu não sei como é que vai ser isso Tá Como é esse critério Deixa essa moto chegar aqui E a gente vai entender Ah tio Chico Porque na Índia assim Cara A Índia assim Aqui no Brasil pode não ser Não sabemos Eu achei também muito acertado Eu achei linda Vai ser um sucesso E Já respondendo Alguns pontos que você falou Rafael Deixa eu só ouvir de novo O primeiro quesito aqui Que eu não sei se você falou Da questão Da moto em si Quando é que ela vai chegar É mais uma especulação Nessa moto A segunda observação É em relação a Se ela seria Um boi de piranha Para os primeiros Compradores dela Bom Sobre a primeira questão Ela Eu não sei como é que vai ficar Essa questão do painel Foi a primeira questão Que você falou do painel Eu não achei legal Essa Essa questão de colocar O painel Da Meteor Ou Super Meteor E aí Escolhe E aí vai ficar dependendo De cor Tá parecendo a Honda Sabe a Honda Ela coloca Uma cor Específica Para você ter Uma moto Mais segura Com ABS Putz É maluquice Aí o cara Quer uma cor Sei lá Eu não sei se é cor vermelha Qual a cor Que não tem ABS Aí o cara Tem que comprar Aquela cor ali Porque tem um painel melhor Eu acho isso Estupidez Sabe Eu não acho isso Legal não Eu acho Que eles vão mudar Essa estratégia Mais pra frente Isso aí É pras primeiras Eles estão experimentando Eu particularmente Não gostei disso Só Mas a moto É linda E nesse Aí vamos pro segundo ponto Sim Será boi de piranha Será Eu cravo Por quê? Porque a Himalaya 450 Foi lançada ano passado Na Royal India Ano passado E pra você Começar A ter mais Confiabilidade Numa moto São 24 meses De projeto Dois anos Já Na rua Testando Rodando A Himalaya Nem completou um ano Então a gente Tá falando de motor Este motor 452 452 Ele é um motor Que está na rua Há menos de um ano Então não dá pra dizer Que não será boi de piranha Todo mundo que comprar A Himalaya Essa Guerrilha Será Boi de piranha Tá Mas a Royal Ela botou o sarrafo Lá em cima A Royal Cada vez Mais Apurada Nas suas motos Perceba A linha 350 Eles tiveram Um problema Pontual Num lote Com o rolamento Do virabrequim Mas Isso foi muito pontual Foi o problema Que teve mesmo Inclusive eles Trocaram E trocam Em garantia Nas motos Que apresentaram Esse problema Mas não teve Mais problema nenhum Esse motor 350 Que substituiu A linha 500 É um motor ótimo É um motor Que não dá dor de cabeça É um motor Que não tem problema crônico Diferente do 411 Que foi um problemão Mas que eles Resolveram os problemas No decorrer Dos últimos anos Agora A partir de 2022 Você pode comprar Um motor 411 Sem medo As 2023 Estão muito melhor Tanto Scrum 411 Quanto Himalaya Então Eu Observando Todo o processo De De qualidade Da Royal Tem melhorado Mas obviamente Que eu não vou dizer Que para comprar Tranquilo Que você não vai ser Boi de piranha De forma alguma Será Boi de piranha Tá Todo mundo Então Vamos botar aí 25 26 27 A gente pode dizer Pô o motor está legal Porque 27 2027 A gente vai Começar a observar Uma maturação Desse motor As pessoas Chegando aí Próximo aos 100 mil Quilômetros Ou passando Então assim 2027 é um período Legal Para quem é mais comedido Quem é mais conservador Comprar Esse Esse powertrain Esse trem de força Que está embarcado Na guerrila Então sim A guerrilha Ela será Boi de piranha E Também concordando Com você Sobre Ela deve chegar Aqui no Brasil No segundo semestre Você falou 26 Não É 25 Eu aposto Que ela deve chegar No Brasil No segundo semestre De 2025 Ou seja Daqui a um ano Estamos em julho Ela deve chegar Em agosto Do ano que vem Muito provavelmente Tio Chico Você está muito Você está falando Muito distante Galera Vão por mim Todas as expectativas Que vocês tinham Da Himalayan 450 Chegar este ano Podem colocar No bolso Coloquem no bolso Ela pode ser anunciada Pela Royal Pode Eu estou apostando É uma especulação Tio Chico Você fala com a galera Da Royal Eu falo Mas vocês lembram Que eu não perguntei Isso para eles Por que eu não pergunto Porque eu tenho certeza Se eu conversar Com as pessoas Lá na Royal Eles vão me dizer A situação que está Eles vão me falar E aí Eu por uma questão De confidencialidade Eu não vou poder dizer Para vocês E eu também Não vou poder especular Porque qualquer coisa Que eu fale Eu vou acabar soltando Uma parada Que eu não quero soltar Então eu sei Eu conheço as pessoas lá Eu tenho acesso Tem pessoas que já Já me passam informações Há muito tempo Mas não tenho como Perguntar isso para eles Porque eu sei Que eles vão dizer Você não pode falar nada Então eu prefiro Não perguntar nada Para quem não entendeu Volta O que eu falei Não entendeu É porque você é um estúpido Então eu Vou dizer aqui para vocês Eu estou especulando Eu prefiro especular Porque eu vendo Todo esse problema Logístico Que nós estamos passando E a gente viu A Super Meteor Que foi lançada Há três meses E até agora Não tem na concessionária Assim Fácil Tem fila Vocês acham Realmente Que daqui Para o final do ano Daqui a menos de cinco meses Vai ter Himalaya 450 Sequer foi lançada Vocês acham mesmo Ó 90 dias Foi lançada a Super Meteor 90 Não tem Vocês acham Que daqui a cinco meses Vai ter Himalaya Se nem foi lançada Só você Que é uma pessoa de fé Acredita Senta e confia Então não é a questão Da Royal Malvadona Incompetente Não é É a questão Da estrutura Do Brasil Falida Dos portos Não tem Como Os armadores Não tem como Não tem navio Para trazer Essas motos Não tem Não tem navio Espaço no navio Não tem porto Para poder Receber esses troços Rápido E aí quando tem O desembaraço A doaneiro Todo o processo Leva tempo Então estamos lascados Então você aí Que está querendo Himalaya Calma Sabe o que você pode Aproveitar Para juntar grana Planeja de agora Porque daqui Eu acredito Que a Himalaya Até o final Do primeiro trimestre De 2025 Você vai ter A oportunidade De comprar Na concessionária E aí você Planejando Agora Você vai ter Oito meses Para juntar dinheiro Pense comigo Oito meses Para você ir Juntando sua grana É uma boa oportunidade Para você Fazer O seu planejamento Tanto Da Himalaya 411 Que eu aposto Que a Royal Vai anunciar No final do ano Vai fazer algum evento Chamar os biscoiteiros Lá O Regaboff E Provavelmente Até o final do ano Também As Super Meteor Estarão Disponibilizadas Nas concessionárias De uma forma Um pouco melhor Mas não vai estar fácil Por causa Do Desse escoamento De importação Tá soda Gente Tá difícil Tá muito difícil Todas as montadoras Terão problemas Todas as montadoras Irão reajustar Seus preços Então Toda expectativa Que eu tinha Da Himalaya Chegar aqui 30 33 Eu já subo o sarrafo Esquece Esquece Abaixo de 30 Pode ser que a Royal Anuncie abaixo de 30 Pode Mas pode ter certeza Que 3 meses depois Vai subir 30 Então qual é A minha expectativa 32 33 35 mil reais Já subi tudo Não vou ficar aqui Iludindo vocês Esse eu acho Que é o preço Eu acho que a Himalaya A versão top Vai chegar a 35 Essa guerrilha Ela vai chegar Nessa mesma parada aí 30 33 32 Não esperem Essa guerrilha Ah vai ser preço De 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 Não vai ser preço De Himalaya Vai ser preço De Himalaya Vai ser um pouquinho Mais barato Só que Himalaya Tá Então vai ficar caro Tá tudo caro Gente Não Não Esperem Menos do que isso Se chegar Menos do que isso Show de bola Show de bola Você vai ficar Vai ter dinheiro sobrando Se você se planejou Então todos os lançamentos Da Royal Vão atrasar Todos os lançamentos Das outras marcas Vão atrasar As motos vão ter Você vai ter mais dificuldade Para receber algumas motos As montadoras Vão ter que reajustar os preços Mas isso aí é uma outra história Que eu vou falar daqui a pouquinho Mas Respondendo a você Sim Será boi de piranha Todo mundo Até 2027 Esse motor Será um motor Para Boi de piranha Bucha de canhão Deixa eu só ouvir O último A última pergunta O terceiro ponto É mais uma curiosidade Que eu percebi aqui no site Da Índia Lá embaixo Nas cores Em uma das cores O painel É o mesmo Ah ele já falou do painel É isso Já respondi do painel 450 Rapazes indígenas Acertaram mais uma vez Numa moto Acertou Como a Himalaia Ficou bonita Eu quero trazer Três observações Três perguntas O primeiro É mais uma especulação Nessa moto Vai vir possivelmente Depois Da Himalaia A Himalaia Vem primeiro Depois Segundo semestre De 2026 Por aí Pronto Já respondi todos E é isso Eu acho que eu respondi tudo Né Rafael Excelente Sua pergunta Mas Calma gente Tá A situação É a situação do país Não é Não tem mais como eu dizer assim Ah as montadoras São um bando de sacana De escrota Estão fazendo É Escassez Artificial Né não Nesse caso agora Não tem Eu realmente Eu vou dizer pra vocês O troço O buraco tá mais embaixo Tá A situação tá feia Principalmente Para As Os containers Tá A mesma situação De quem me acompanhou Em 2020 Quem me acompanhou Em 2021 22 Sabe do que Eu falei aqui Falei bastante Sobre o preço do container Tudo mais A gente voltou Pra esse Esse mesmo problema Tá É uma pena Então quem tá planejando Comprar uma Royal Planeje Não deixe de comprar Não Não deixe Mas planeje Tá Espera Calma que Todo mundo vai poder Comprar As motos são boas Tá Essas motos Que tão chegando São excelentes Não são boas São excelentes E outra coisa Esse é o primeiro motor Refrigerado a água Então a Royal Ela tá Virando a chavinha É um motor Que A gente não sabe Como é que ele vai se comportar No decorrer dos anos Porque é um motor Refrigerado a água É o primeiro motor Desse tipo Então pode ser Que tenha problema Pode Eu tô confiando Muito na Royal Porque eles têm mandado Bem nos últimos Cinco anos Em relação A Interceptor A 350 Não tô falando em relação Ao 411 O motor 411 Já tem Oito anos de projeto Eu tô falando De projetos novos A Royal Só tá evoluindo Então pra você Quer comprar o Himalayan Quer comprar a Guerrilha Quer comprar a Super Meteor Planeje sua compra Não desista não As motos são boas De 0 a 100 A moto na reta Vai até bem Vai até bem Minha carteira de moto Hoje completa duas semanas Pode me chamar Que emocionado Estou pronto pra aventura Na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem Quase eu mostrei Vendo o rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está sempre vivente Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tenho rua alto Grande vira as fotos Se tenho a sete Se senta o ônibus Essa estrada Quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entrar Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Antes com o cavalo viajava Vendo o cavalo viajava Hoje minha moto Ele está sempre me ferrei Ele está sempre vivente Ele está sempre vivente Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tem uma moto Se tem uma moto Se tem uma moto grande vira asfalto Se tem uma sete Se senta o ônibus Na estrada Quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os três Como ficar Com o cavalo viajava Eu acho que ela não está mentindo Eu acho que ela não está mentindo